Hey, censuradas! O vídeo de hoje é super especial porque destaca pessoas de grupos étnicos que fizeram parte da construção da nossa história. Então, dando continuidade ao quadro Queer Fora da Caixa, hoje eu vou contar pra vocês alguns filmes que trazem LGBTs indígenas como protagonistas. Gostou? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final porque vai rolar uma super dica bônus. O primeiro longa-metragem focado em lésbicas nativas se chama Johnny Grey Eyes. E é uma ótima opção pra quem gosta de Orange is the New Black, Vis-a-Vis, por exemplo, porque também se passa na prisão e mostra o amor entre detentas. Se trata de um drama lésbico super premiado e poderoso que acompanha a saga de uma mulher pertencente a uma família nativa da América do Norte. Depois que seu pai abusivo foi baleado e morto, Johnny é considerada culpada e tem que cumprir uma longa pena. Atrás das grades, ela conhece a Lana. E logo as duas se tornam íntimas, já que a Lana dá a ela o apoio e afeto que a sua família nunca lhe deu. A próxima dica é um filme extremamente poderoso e comovente lançado em 2015. Ele mostra a realidade de Shane, um jovem gay das primeiras nações que luta pra sustentar a sua família após o suicídio da sua irmã. Ele tinha planos de se mudar pra cidade com seu namorado secreto e começar a estudar em uma universidade. Mas aí várias coisas, vários obstáculos entram no seu caminho e ele vai ficando cada vez mais longe dessa sua liberdade e o seu futuro vai ficando cada vez mais incerto. Até que Shane terá que escolher entre a sua comunidade e o mundo de Taryu. Uma curiosidade super interessante sobre esse filme que se chama Firesong é que 100% do seu elenco é aborígene e as cenas foram filmadas totalmente nas comunidades de primeiras nações, longe de qualquer grande centro de produção. Eu vou deixar os links de ambos os trailers dos filmes que eu citei hoje aqui na descrição, tá? E se vocês puderem, quando forem assistir lá, deixem um comentário avisando que vieram aqui pelos censuradas, tá bom? Porque isso me ajuda muito. Agora chegou a hora do mega bônus que eu separei pra vocês. São simplesmente mais de 80 filmes online gratuitos sobre a cultura indígena. Incrível, né? Eles foram disponibilizados aqui mesmo no YouTube pela Unesco e fazem parte do Festival Online de Cinema Indígena no contexto do Ano Internacional das Línguas Indígenas de 2019 e da Semana da América Latina e do Caribe. Pra conferir é só você clicar no link que eu deixei na descrição, tá? Só peço uma coisinha em troca. Quando forem lá, deixem aquele comentário em cada filme que vocês virem dizendo que vieram aqui pelos censuradas, que fui eu que indiquei o trabalho deles pra vocês, tá bom? Bom, censuradas, essa foi a minha dica queer fora da caixa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se sintam à vontade pra pedir aqui nos comentários outros perfis fora desses padrões da sociedade que vocês queiram ver por aqui, tá bom? Aproveita também, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações assim você não vai perder nenhum dos três vídeos que eu trago toda semana pra cá, tá? Com muita dica LGBT. Além disso, se você gostar muito do meu conteúdo, você pode se tornar membro do canal. É só você clicar aqui nesse botãozinho que tem escrito seja membro, do lado do se inscreva e vê lá como que funciona, tá bom? O que é que você tem direito, o que é que você precisa fazer. É isso. Um beijo e te espero lá no Instagram com muito mais dicas. Tchau.